Música Tô marcando o horário aqui pra ver se você tá na frente da TV já acompanhando o programa na Mira O programa desta quinta-feira tá cheio, ó Tá cheio de informação pra que você possa sair de casa já sabendo tudo que tem que fazer, por onde tem que andar E por onde tem que evitar, tudo certo? Olha só, eu quero desejar aqui primeiramente um bom dia pra você Deus nos fez chegar nesta quinta-feira, penúltimo programa da semana E olha só, eu quero esse compromisso com você até 11 horas da manhã, tá ok? Olha lá, eu quero sua denúncia no número 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Luiz, tem WhatsApp? Tem WhatsApp, traz WhatsApp 99327-6649 E olha só, minhas redes sociais, cadê o Tassil? Tassil antes que a Narita veja Joga minha rede social aí, varão Joga minha rede social, o pessoal tem contato aí, ó Fica tranquilo, meu povo E olha só, quero te contar uma situação Na tarde de ontem, um advogado foi preso quando ele tentava entrar no CDPM A gente fica percebendo assim que advogado vai no presídio pra quê, Davis? Vai no presídio lá pra fazer o atendimento com o cliente dele, certo? Certo? Certo ou errado? Certo Só que esse advogado, ele foi fazer uma coisa diferente Ele não foi pra atender ninguém Na verdade, ele foi atender um pedido de alguém que era viciado em droga Esse advogado tentou entrar dentro do CDPM com uma certa quantidade de entorpecente Camarada foi flagrado Todo mundo viu Ele foi parado E foi levado à delegacia Quem vai contar essa história aí É o Vanderlei Modesto que acompanhou esse caso na tela do Namira Nós estamos no 19º Distrito Integrado de Polícia Que fica aqui na Zona Oeste de Manaus, no bairro de Santo Agostinho Nesse exato momento, está chegando aqui até a delegacia Rinle da Silva Maduro, de 28 anos de idade Segundo informações, um advogado recém-formado Que estava tentando entrar no centro de detenção provisória masculino Com drogas em dois tubos de pasta Pra levar uma mercadoria, porque não era o dia de levar a mercadoria Os familiares levaram, esse é o dia dos familiares Então, esse advogado foi contratado Levou a mercadoria sem saber que havia um tubozinho de droga E foi identificado no raio-x Quando ele passou a mercadoria pelo raio-x Foi dito a ele que tinha algo estranho Então, o próprio advogado, o próprio advogado pediu Pra que passasse novamente pelo raio-x Porque ele recebeu a mercadoria dos familiares E isso está em toda a conversa do WhatsApp Ele tem toda a conversa, é que foi contratado Inclusive, o valor do honorário que ele acertou Então, sem o advogado saber, ele passou por essa mercadoria Na verdade, o advogado, ele está sendo apresentado na delegacia Mas, pela situação fática, ele é uma vítima dos familiares desse detento que está preso Bom, aqui está o advogado, o Rílio da Silva Maduro Ele está com um paritó do rosto Os advogados dele estão, nesse momento, protegendo ele É um direito que assiste a ele Se ele não quiser gravar entrevista, não grava Porque é um direito que assiste a todo cidadão Aqui tem delegado, aqui tem o pessoal da OAB E quem vai julgar isso é a justiça As imagens são de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul para o programa Na Mira Obrigado, Wanderlei Modesto Você não está acreditando? Nem eu estou acreditando Camarado que conhece das leis Camarado que estuda durante um bom tempo Todas as leis E chega lá, recém formado Acabou de entrar na profissão E já entra fazendo um papelão desse Fazendo um papelão desse Meu Deus do céu, meu amigo Como é que ele não sabe, né? Como é que ele não sabe que tinha droga na situação? Minha gente, pare com isso Pare com isso Camarada sabe o que estava fazendo Sabe por quê? Daqui a pouco Já deixa preparado aí, Gisele, para mim Aquelas imagens, né? De como ele é humilde para caramba Ele é humilde, é um rapaz humilde É um rapaz tranquilo É um rapaz tranquilo Olha só o que ele está tentando levar para dentro do presídio Traz, traz para mim lá Traz para mim lá a situação Mostra para mim aqui primeiro Não, primeiro as drogas Escreve as primeiras drogas aí na tela Agora eu pergunto de você Pergunto de você que está aí do outro lado Às vezes a gente fala bem assim Ah não, quem faz esse tipo de coisa É gente que tem menor Que não tem uma Como é que se diz Uma situação financeira tão boa É um familiar de alguém que mora na periferia A gente tem esse preconceito Não adianta dizer não A gente tem esse preconceito sim De acusar as pessoas que são inferiores Financeiramente falando Que são essas pessoas que procuram entrar dentro do presídio Não, olha só o que eu estou trazendo para você Um advogado Advogado Já estava com a carteirinha Tudo certinho do órgão Dos advogados aqui do Amazonas Estava tentando entrar com esses entorpecentes aqui Pasta, base Olha aqui Era isso que ele estava tentando levar Para dentro do presídio No dia que não era para levar Primeiro, ele foi levar no dia que não era No dia que não podia Ainda estava levando coisa errada Para você ter noção De como é que está a situação Hoje não se pode confiar em ninguém Ah, mas o camarada é prefeito O camarada é vereador O camarada é deputado Meu amigo, todo mundo está sujeito aí A esse tipo de coisa Ninguém mais sabe confiar em ninguém Ninguém Entendeu? Às vezes a gente acha que a pessoa é uma pessoa correta Mas infelizmente acaba quebrando a cara lá na frente Você é uma pessoa que você tem que confiar, meu amigo Confia em Deus Não confia em homens, não Entendeu? Não confia em não É isso que acontece hoje Entendeu? Camarada, mano Pelo amor de Deus Recém-formado Estudou mais de 5 anos Para estar exercendo a profissão dele Está aqui a carteirinha dele Advogado E aí, no primeiro instante É Na primeira oportunidade Já faz coisa errada Segundo informações Parece que o pai dele é policial civil Imagina também como é que fica para o pai, né? Escandalizado com essa situação É Menino novo Menino que podia dar certo na profissão Estava recém-formado aí Já estava com uma Com certeza Olha a minha diretora falando Que ele já estava com mais difícil Que a carteira da OAB Né? Os meus amigos que recentemente fizeram a prova Conseguiram passar Não foi de primeiro, meu amigo Foi quase de terceiro aí Porque a prova é difícil É muito difícil Aí tudo certo Para ele se dar bem na vida profissional Aí acaba Caindo numa situação correta Foca aqui, foca aqui, Davis Não vamos revelar quem ele é não Porque ele colocou o paletó Não dá para dizer quem ele é, né? Não dá para dizer quem ele é não Só dá o zoom para ele Não dá para dizer quem ele é não Não dá para dizer quem ele é não Deixa aí, Davis Deixa aí Pelo menos três Deixa eu contar aqui, ó Um Um e meio Dois Dois e meio Três Já pode tirar, Davis Quer ir para o pessoal Para não identificar ele, né? Não pode identificar ele não Está aí, ó Colocou o paletó Diz que na cabeça dele Para ninguém reconhecer quem ele era Até parece, né, meu amigo? Pare com isso Fez coisa errada Entrou na mira Vai ser mostrado Porque a população precisa saber Quem você é Né? Agora, se quiser se redimir Vai lá, faz o teu papel Mas a gente tem que ter Aqui a coerência De informar a população Sobre tudo que acontece Em Manaus E no Amazonas Agora traz para mim O vídeo de humildade dele Minha diretora Joga para mim o vídeo De humildade dele Olha como ele é humilde Uma pessoa muito humilde Olha aí, ó Olha, tem muita gente Que não sentou de sarrafo, velho Muita Mas é meu trabalho, tá, pai? Só para deixar avisado Que não sou nenhum pilantra não, tá, pai? Eu sou Passito, passito Passito, passito Sobre, passito Não me enropegando Pouquita, poquito Pouquita, poquito Gente boa! Deixa eu ir no ar Vem para cá Comigo desse É muito humilde esse cara, né? Olha, só para avisar Que isso aqui Né? Não é de coisa errada não É do meu trabalho Eu sei qual era o teu trabalho, meu amigo A gente viu qual era o seu trabalho A gente viu qual era o seu trabalho A gente está sabendo qual era o seu trabalho, né? Não é malandragem não Não é malandragem não, né? Aí a gente percebe que no mundo, né? Cheio de gente correta Os advogados uma classe excelente De pessoas corretíssimas Né? O doutor Shoy Conheci recentemente também o O Donato Donato, hein? É Donato? Se eu não me engano Não, não é Donato não Vou já trazer Conheci o doutor Luan aqui Participou aqui de um treinamento com a gente Pessoas de excelente nível Pessoas comprometidas, né? Com a classe E que honram a classe Aí infelizmente Sai um camarada desse Recém-formado Né? Aí ele diz Ele já falando Tem gente aí Que está me dizendo aí Que já estão me analisando mal Dizendo aí Que eu estou fazendo coisas erradas Não, isso é do meu trabalho É do teu trabalho, meu amigo Você estava trabalhando Você estava trabalhando Era isso que você estava fazendo Estava indo no presídio Passando droga Para quem Não sei se era cliente Né? Estava passando droga pessoal aí Infelizmente Sujando a classe dos advogados Né? Infelizmente agindo de má fé Agindo de uma forma errada E não adianta, meu amigo Você vai pagar pelo que você fez Você vai pagar pelo que você fez Sabe por quê? Porque me disseram Um passarinho Chegou hoje E me disse o seguinte Luiz Ele passou A noite na delegacia Passou a noite na delegacia Mas não passou na cela Não entrou na cela A polícia teve que deixar ele dormir Em um escritório Em uma outra sala Para que ele não fosse para a cela Agora imagina Esse camarada Tem direito De fazer isso? Uma outra pessoa Comum Não vai direto para a cela? Por que esse camarada Não vai para a cela? Que direito ele tem? Ele é melhor do que quem? Porque ele estava agindo como um traficante Eu não vou colocar papo na língua não Vou dizer Ele estava agindo como um traficante Se estava levando droga Para dentro do presídio E se age dessa mesma forma aqui Em vídeos de redes sociais Ostentando Estava agindo também como um criminoso Que privilégio ele tem? Se ele passou 24 horas na delegacia Por que ele não estava numa cela? Por quê? Ele é especial? Ele é especial? Ele é doente? Hã? A única doença que ele tem aqui Que eu estou vendo aqui É malandragem É doença de malandragem Né? Se achava esperto, camarada Ah, meu amigo Não tem esperteza não Com a polícia hoje, meu amigo Não adianta brincar não E você que está aí em casa? O que você acha? Esse camarada merece o que está acontecendo com ele? Merece ter a cara exposta aqui? Olha só a musiquinha dele, ó Vem mais bichinhos Não, não, coloca a música lá Passito, passito Aí vai estar de passinho para assim Olha ele entrando na delegacia hoje Ele vai entrar na delegacia no centro Passito, passito Quero ver se ele vai entrar feliz assim do jeito que ele estava Vai entrar feliz, meu amigo? Vai? Eu estou feliz Eu estou feliz porque a polícia conseguiu prender mais um camarada que estava agitando aqui na cidade Entendeu? Camarada que agita na cidade de Manaus tem que ir direto, meu amigo, para a prisão E agora, quero ver Quero ver Vai vir pai Vai vir mãe Que infelizmente passa por essa situação Mas não deixa de ser filho E eu tenho certeza que ele vai colocar uns cinco advogados aí, meu amigo, para tentar sair da prisão Vai colocar uns cinco advogados aí É o que acontece Camarada conhece das leis Aí ele vai se beneficiar das leis para tentar ser liberado Espero que a justiça possa realmente tomar a decisão mais correta para esse camarada aí Sujou toda uma classe Sujou toda uma classe Tem gente que acha que cai de paraquedas em uma situação E acha que não está nem aí Não tem que honrar a situação E aí, só para a gente encerrar esse assunto aqui O advogado de defesa dele disse o seguinte Olha gente, ele não sabia Ele não sabia que estava com drogas Ele foi no presídio e ia só passar Ia só passar Ele foi no presídio num dia que não era, não podia passar nada Já não podia passar nenhuma encomenda para dentro do sistema prisional E aí o advogado É, como advogado ele devia ter falado que não podia levar Que não ia levar Mas levou Aí, ó Não sabia Não sabia Tadinho dele, gente Tadinho dele, meu amigo Você vai lamentar, vai sorrir Vai sorrir atrás das grades agora Vamos para outro assunto? Vamos para outra informação? Até porque esse assunto aí, meu amigo Com certeza, né Com certeza Deixa muito advogado Não, né Não digo nem recé-formado Tem gente que está lutando para entrar na classe Tem gente que está lutando Fazendo a prova da B Há anos, há anos, há anos, há anos Para tentar honrar, né Aquilo que já determinou na sua vida Que a gente sabe que advogado Advogado, olha só Advogado Só é quem tem Olha só Estou até com a garganta ruim aqui, ó Advogado Só é quem tem a carteira da OAB Então você que está aí, ó Você que está aí em casa Estão dizendo para você Ah, quer ganhar uma causa na justiça? Chama fulano Fulano é advogado Então perceba Primeiro vá E pergunte se ele tem a carteira da OAB Se não tem, meu amigo Não é advogado É um pilantra, tá? Vamos lá, minha gente Olha só O aeroporto internacional Eduardo Gomes É o segundo com maior apreensão de drogas No país Conta a situação aí para mim Só perde para o de Guarulhos em São Paulo A maioria das pessoas detidas por envolvimento com o tráfico de drogas é de mulheres Com idade média de 24 anos Representando 75% do total de apreensões realizadas A maconha do tipo skunk é o entorpecente mais encontrado nas apreensões Os principais destinos das drogas são as cidades de Fortaleza, São Paulo, Porto Velho e Belém Segundo o relatório da PF, mais de 9 toneladas das mais diversas drogas foram apreendidas no aeroporto internacional Eduardo Gomes em 2017 Em 2018, conforme o último levantamento da Polícia Federal, foram apreendidas 31 toneladas de cocaína e 8 de maconha Estima-se que o valor dessas apreensões ultrapasse 150 mil reais Minha gente, eu fico pensando como é que esse pessoal é tão abestalhado Achando que vai conseguir passar pelo rastreamento dentro do aeroporto Eu não acredito, gente Eu não acredito que tenha hoje ainda Eu não vou nem... isso daí eu posso até estar ajudando, né? Mas olha só Eu não acredito que tenha traficante abestalhado Que vai achar que vai conseguir passar pelo rastreamento sem ser pego no aeroporto Com o entorpecente na mala Tem gente que diz aí Ah não, mas isso daí é só pra distrair Enquanto os policiais se distraem com essa daí, tá passando um monte Né? Isso daqui é o Odin, né? Ó, o cachorro da Polícia Federal, o Odin E ele que tem sido responsável aí Pô, treinadíssimo pra encontrar drogas em malas Né? Então, minha gente Minha gente Olha como nós estamos ficando conhecidos Olha como o Amazonas está ficando conhecido Como o segundo aeroporto que mais tem apreensão de drogas no país No país Isso orgulha você que tá aí do outro lado? Isso orgulha você? Você tem orgulho? Ah, meu... O meu estado, o Amazonas é... Cara, nós somos o segundo que mais... Que mais tem droga apreendida Caraca, que bacana Não, não comemoro Eu não comemoro É, as únicas pessoas que comemoram são os traficantes Né? Que dizem Opa, nós estamos fazendo um bom papel Estamos fazendo um bom papel Eles ficam felizes Né? Por transportar a droga Mas ficam já tristes Porque a maioria é apreendida pela Polícia Federal Olha só a quantidade, gente De entorpecente apreendido É isso aqui, ó Que destrói uma casa É isso aqui que destrói uma família É isso aqui que destrói o futuro de um jovem É isso daqui que tá acabando Com Manaus e com o Amazonas Drogas Manaus é rota do tráfico O Amazonas é rota do tráfico Toda droga A maioria passa entre a triplice fronteira Vem de Tabatinga pra cá Muitas das vezes vem de barco E aí quando vai ser espalhado pelo restante do país Vai por meio de voo Estrada Tudo quanto é coisa Né? É engraçado que os camaradas Eles têm dinheiro Sabem investir Mas investem em coisa errada Né? Porque, gente A gente Nós sabemos que o tráfico Ele é organizado Por isso que a polícia Tem que estar à frente E ser mais organizada ainda Pra poder inibir esse tipo de ação Que já tá deixando todo mundo nos nervos já Isso influencia Na saúde pública Isso influencia Principalmente na segurança Influencia em tudo Em tudo Em tudo O tráfico Rende mais assaltos em Manaus Rende mais homicídio Né, meu Deus Meu povo Rende mais homicídio Tudo Tudo fica descontrolado na cidade Tudo O Mediratron tá falando E isso é verdade O tráfico é a base De toda criminalidade Então, minha gente Não entro pra essa vida, não, meu amigo Não entro pra essa vida, não Já? Telefonema? Ah, tá Então vou segurar aqui Parque das Garças Alô, bom dia Bom dia, amigão Tudo bem? Bom dia, meu amigo Você já tá no ar Amigo, eu só quero Em primeiro lugar Pedir pra que Deus abençoe Sua vida Sua família Que Deus abençoe O seu trabalho Quer dizer que o seu programa É um programa de grande audiência Né E que Deus continue Se dando sabedoria Pra você, né Obrigado, meu amigo Caiu, minha diretora? Caiu? Quer dizer Ah, tá aí Quero dizer pra você, amigão É reclamar aqui Pessoal No parque das garças Aqui No novo Aleixo Muito perigoso Muito assalto Direto Aqui, sabe E as ruas aqui São muito desertas E aí É um É um Caminho de rota Que as pessoas passarem aqui Estão a bordo das pessoas Saltando Levando o celular Sabe E assim Eu gostaria Que tivesse um pouco Mais de segurança Dificilmente que Vê um carro da polícia Aqui A gente sabe O trabalho dos policiais A gente sabe A dedicação deles Mas assim Que olhasse um pouco Mais pelo nosso bairro Tá entendendo É Eu queria dizer Assim que Ao nosso governador Que Eu sou uma pessoa Que eu voltei nele Eu apostei nele Entendeu E Ele é uma pessoa Que ele tem conhecimento Das causas Na nossa cidade Porque trabalhou Na área De jornalismo Então Ele viu muito isso Ele não pode dizer Que não tem conhecimento E eu gostaria Assim de dizer Governador Deus Deus abençoe o senhor Governador E dê sabedoria O senhor é um homem Inteligente O senhor é um homem Que conhece Entendeu Dá tempo Entendeu Faz um tipo De trabalho Pra melhoria Pra melhoria Da nossa segurança Na cidade de Manaus No estado do Amazonas Entendeu Assim Cria estratégia Com a sua equipe Pra melhorar A forma de segurança Da nossa cidade Porque tem como fazer O senhor é um homem Inteligente Eu ainda acredito Em ti Governador Eu acredito No senhor O senhor Pode mudar Sua história Eu quero ligar Pra uma programação E me falar Coisas boas Do senhor Porque O nosso país Precisava de mudanças Assim como nós mudamos Votamos no novo Presidente Apostando Nós apostamos Também no senhor E eu acredito A isso Governador Que o senhor pode Fazer de tudo Pra melhorar Eu queria Essa dependência A completar Irmão A avisar Esses jovens Que vivem por aí Nesse caminho errado Assaltando Meu amigo Tem dias atrás Aí você viu O que aconteceu Com 55 jovens Entendeu Que resolveram Enveredar por esse caminho Entendeu Que infelizmente O destino deles Foi esse Levou sofrimento Para suas famílias Então meu amigo Pense duas vezes Antes de você entrar Num caminho desse Fecha É isso mesmo Mais um morador Dando declaração Queria agradecer A sua audiência Meu amigo Parque das Graças Novo Aleixo Jornal Norte Manaus Cobrando segurança A população Cobrando segurança Cobrando mais efetivo Cobrando viaturas Passando pelo local As pessoas Estão aí As pessoas Estão aí Ligando Dizendo Luiz Estou insatisfeito Porque não adianta mais Pai de família Ele passa pela rua Com toda a sua família É assaltado Os criminosos Não respeitam Nem mais as crianças É isso aí A população Que está cobrando É o Luiz Não A população Que está pedindo Mais policiamento No bairro Do Novo Aleixo Zona Norte De Manaus O camarada aqui Falou o seguinte Eu votei No governador Eu apostei E por isso Estou aqui cobrando É isso aí É seu papel É seu papel Nós estamos aqui Também Para dar voz Para essas pessoas Aí o pessoal diz Ah, o Luiz O Luiz Ele tem alguma coisa Não, não é o Luiz Não Não é o Luiz É a população Você acha que a gente Não recebe denúncia? Você acha que a gente Não recebe ligação? Todo dia Que a gente recebe Ligação de morador Cobrando policiamento Cobrando ações Cobrando operações Para tentar inibir Para tentar inibir Operações Como essa daqui Ó Onde 23 pessoas Pessoas foram presas Durante A Império Que é o nome Dessa operação Que foi deflagrada Ontem Pela Polícia Civil Durante a ação Drogas Rádio comunicadores E outros materiais Foram apreendidos O objetivo da ação Foi combater o tráfico E os altos índices De roubo De roubo Nas zonas centro-oeste As casas foram revistadas As casas foram revistadas Pelos policiais O objetivo da operação Império foi combater Principalmente o tráfico De drogas Nessas áreas Consideradas vermelhas Mas também Para cumprir Mandados de prisão Busca e apreensão De pessoas ligadas Ao crime organizado Agora as operações Devem se estender Para os municípios Do Amazonas Essa é uma operação Que nós já começamos Desde segunda-feira E que hoje Nós estamos terminando A Império Porém O desdobramento Dessas operações Vai acontecer Até o final de semana Incluindo alguns municípios Que estamos Fazendo operações A partir de hoje Nós estamos conseguindo Agora 21 operações Mais de 500 pessoas Apreendidas Uma grande parte delas Em resultado De denúncias Da população Através do 8-1 Durante a operação Foram apreendidas Drogas Rádios comunicadores Balaclaves E outros produtos Possivelmente de roubos 23 pessoas foram presas Todas respondem Por crimes Como tráfico de drogas E furto Algumas delas Usam tornozeleira eletrônica Todos os envolvidos Foram encaminhados Para presídios Da capital Oh coisa linda Oh coisa bacana Olha só que situação legal A maioria que foi presa A maioria que foi presa Estava com o que? Estava com o que? Tornozeleira eletrônica Olha que novidade Olha que coisa linda Coisa linda Só eles que acham né Olha que coisa maravilhosa Vem cá Eu vou te mostrar Qual é o tornozeiro De uma pessoa que trabalha E que não faz tipo de coisa Isso aqui ó Um Ó Nada de tornozeleira Cadê Leotinho? Cadê Leotinho? Leotinho já tá comendo aqui ó Olha aqui ó Nada de tornozeleira Isso que ele tá se fazendo Desentendido aqui Olha só minha gente Operação É esse tipo de operação Que nós queremos ver nas ruas É esse tipo de operação Que o pessoal do Novo Aleixo Tá esperando Secretário Ok Beleza Parabéns pela operação Mas a gente quer ver No restante da cidade No restante da cidade Entendeu? Cidade Nova Tem gente morrendo No Nova Cidade A polícia foi recebida a tiros No Nova Cidade A polícia foi recebida a tiros Na viatura Né? A gente vê esse conflito Entre as facções Todo dia tem gente morrendo Secretário Todo dia tem gente morrendo Ah Luiz Mas não tem como a gente impedir Eu acho que tem Se a gente conseguir Fazer um trabalho Em que o tráfico de drogas Que é o maior É o maior problema Do Amazonas hoje Se a gente conseguir Paralisar Os líderes De boca Os gerentes de boca A gente evita mais morte A gente evita mais morte Tá? Então esse daí é um trabalho Que a gente sabe Que tá sendo feito Tá sendo Tem todo um trabalho De inteligência Beleza, ok Tranquilo Mas eu acho Que precisa Ser propagado Pro resto da cidade E sucessivamente Para os interiores Para os interiores Tá ok? Certo? Gente na prisão Gente atrás das grades É o que nós queremos ver Mas gente que merece Estar atrás das grades Né? Então Isso daí eu volto até pro assunto Gente que merece Estar atrás das grades Como a primeira notícia Que nós trouxemos aqui Daquele advogado Pessoa que pra mim Vem de torpecentes Que participa Né? Que ajuda Esse tipo de situação Tem que estar atrás das grades Beleza? Minuto oferta agora? Olha só O Emerson Santos Tá trazendo aí Uma novidade pra você Então fica aí rapidinho Minuto oferta Novidade É com ele Emerson Santos Isso mesmo Olha só A partir de agora Na mira das ofertas E promoções Josimar está aqui Meu amigo Bora falar de oferta Vamos falar de oferta Você viu que Cheguei com cesta básica Pra você Daqui a pouquinho A gente vai dizer Como você faz Pra ganhar cesta básica Aqui no Barateiro Gente olha só Hoje você compra O composto lácta Do leve Por apenas R$ 4,99 Tem fralda Pampers Isso mesmo Fralda Pampers Por apenas R$ 4,99 Tem a fralda Sapeca Por apenas R$ 3,29 Isso mesmo Muitas ofertas Por toda a loja Emerson Que maravilha Pra você aproveitar Todas as nossas promoções Todo dia tem oferta Todo dia tem promoção De segunda a domingo Barateiro Queima preço Pra você levar tudo Tudo, tudo, tudo Tudo mais barato Tem mais ó Farinha d'água E creme de leite de mococa R$ 1,89 Tem aqui ó Isso mesmo Yogurte Fazendinha Gostoso demais A criança ama Por apenas R$ 1,99 A criançada ama E você vai amar ainda mais Yogurte Fazendinha R$ 1,99 Tem também aqui no Barateiro Absolventuals E creme de leite Oral B Por apenas R$ 1,89 Tá barato demais Isso mesmo A economia do seu dinheiro Tem barateiro aonde? Tem barateiro no São José Na Vila Fiuza Tem barateiro No Jorge Teixeira Aqui ó Na Brigadeiro Hilario Gujão Número 2472 Tem barateiro no Lido do Vale Barateiro em Manacapuru Na Compensa No Zumbi Aproveita Supermercados Barateiro A economia Do seu Do seu dinheiro Aproveita Agora é o seguinte Pega o seu celular aí Pra você seguir o Instagram Agora Tá na tela Pra você seguir Ganhar E concorrer A duas cestas Que nem essa aqui Não é isso Completinha Tá precisando Olha aí Mostra aí É Agora Segue aí no Instagram Tá aqui na tela O Instagram É É o Instagram Barateiro Oficial Pode seguir Barateiro Oficial Você viu É grande Pesa né Cesta básica O Barateiro Dá de presente pra você Segue o Instagram Barateiro Oficial Segue e curte o vídeo Que a gente vai já postar lá Barateiro A economia É do seu dinheiro Isso mesmo Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com o programa Na Mira